E aí eu vou estar aqui mostrando pra vocês, tá bom? Espero muito que vocês gostem do vídeo, se inscreve, deixe muito like aí Eu tô vendo aqui no blog, né, pra vocês E vai achar muito, né, pessoal? Assim é mais bonito, né, pessoal? Assim fica muito mais bonito Olha, gente Aqui é o comecinho da cidade de Capistrano, tá, gente? Quem vem daí sendo o garaco do urbano Aqui é o comecinho da cidade Então a gente viu no vídeo anterior Que era o comecinho, era a zona urbana, a parte rural, né? Aqui é o início da zona urbana Aqui se chama Santo Antônio É a primeira comunidade antes da gente chegar na cidade E agora a gente vai ter bastante blog, né, pessoal? Sempre que for possível, claro Olha o céu, tá escuro Ou que o movimento tá ótimo pra gravar Comecando a respingar, né? Um pouquinho A gente vai se aproximando mais do centro da cidade E ainda parece que a chuva vai engrossar Olha o tempo Os guardas da cidade, gente, com os cachorros Os cachorritos Olha o céu, gente Aquele tá pingando bem fininho Mas parece que vai tão melhor As ruas estão bem vazias nesse horário Aqui é um posto, gente Justo, não Ai, não, tá coberto pra escola Mas a gente aí encontra uma pessoa ou outra Que usa máscara, né? Umas vezes Tem duas entradas, gente Tem por aqui e tem a outra que a gente deixou E tem agora Eita, a rata de café, ai não, isso aí o povo está fazendo um alvo com essas paletas. Eita, a gente tem um parque bem simples aqui na cidade, mas eu queria trazer os meninos, mas ainda não trouxe. Aqui são os rafes da cidade, aqui fica uma funerária, e aqui fica um parque bem simples, eles vieram passar uma temporada aqui na cidade, acho que muito tempo parado, bem simples, mas está aí, não é, funciona. Está começando a neblinar, gente, já já vou finalizar o vídeo. Aqui fica o correio, deixa eu mostrar o correio para vocês, caindo uns pedaços de mochinha, esse é o correio. É uma lojinha, não sei, como assim, a rodoviária, a rodoviária de Capuchano, um ponto turístico da cidade. Ah, gente, a praça, ó, a praça, acho que teve algum movimento, está com a rodoviária. Hã? Afinal, estamos indo para a lotérica, né? Acho que eu finalizei só, deve mostrar um pouco aí, gente, de longe. Gente, aí eu vou finalizar aqui o vídeo, tá bom? Está começando a engrossar a chuva, então vamos para a lotérica. Tchau. Tchau. Tchau.